E salve para todos que acompanham o canal C3N Retro, onde você encontra o melhor dos anos 80 e 90. Aqui quem fala é Renan Rangel. E juntos fizemos 5 partes de filmes que quase todo mundo esqueceu dos anos 80 e 90. Juntando as 5 partes, pessoal, deu quase 2 horas de filmes. Muito nostálgico, muito obrigado mesmo. Comecei com uma repostagem dos filmes aqui, de um vídeo que estava lá antigo guardado. E vocês participaram e fizemos partes inéditas aqui. Agora uma repostagem de vídeo antigo aqui no canal, de séries que quase todo mundo esqueceu. Vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa que a gente fez com os filmes. Então dão dica aí, pessoal, para a gente fazer uma parte inédita. Então, sem mais delonga, bora para o vídeo. E todo mundo deve se lembrar do filme Highlander, o Guerreiro Imortal de 86, com Christopher Lambert e Sean Conner. Foi um grande sucesso e pouca gente sabe, pessoal, que tem a série, sim, de Highlander, mano. O protagonista é o ator Adrian Poe. Ele é o Duke and McCloud, pessoal. E tem o Christopher Lambert, sim, fazendo participação na série como Conner McCloud. Duke McCloud não pode morrer. Ele é um imortal de 400 anos e que deve viver na sociedade moderna. Ainda assim, ele arrisca sua vida para salvar as pessoas do mal enquanto luta contra outros imortais. E a série foi super bem, contendo seis temporadas. Highlander, o Guerreiro Imortal passando por cima de todos os desafios. Um grande sucesso do cinema, agora na TV, numa série inédita. Hoje, 11 da noite, estreia Highlander. Sam Toy apresenta, diretamente dos estúdios da Universal na Flórida, Olympus, Machine, Superstar, Red Dragon, Great Wolf, Tiger Claw, Panther, Tsunami, Star Warrior, Turbo. E quem se lembra de WMC Masters? Eu fiquei louco com essa série aqui, pessoal. Era acabar de assistir a série e ir brincar de lutinha. Os personagens, tudo no mesmo estilo ali de Street Fighter, Mortal Kombat, que estava no auge, né, pessoal? Super Nintendo, Mega Drive. Meu pai, que série fantástica. E a série era apresentada por nada mais, nada menos do que a filha legítima do Bruce Lima. Oi, pessoal. Eu sou Shannon Lee. E sejam bem-vindos ao WMC Masters. Incrível torneio apresentando os melhores lutadores de artes marciais. E os lutadores eram apresentados estilo videogame mesmo. Pessoal, era bem bacana, bem anos 90 mesmo. É a primeira luta que Jimmy Webster e Rakim Alston se enfrentam. Machine, Dragon Belt, oitava categoria. E quando a luta começava, tinha até barra de energia ali no canto da tela. Vocês podem ver, olha lá, diminuindo a barra de energia. Igual o videogame mesmo. Tinha muito personagem parecido com os games. Esse aqui eu falava, é o Liu Kang. E realmente, ele era o Liu Kang, pessoal. O ator Yu Sung Park. Ele que fez ali, pessoal, o Liu Kang do Mortal Kombat 1 e 2. Vocês vão ver um making-off aqui, pessoal. Que era digitalizado, né? Os personagens para o jogo do Mortal Kombat. Não tinha só ele não, pessoal. Tinha mais personagens aqui, ó. Red Dragon. O Red Dragon da série era o Chris Cassamassa. Que era o ator que fez o Scorpion no Mortal Kombat. Get over here. Machine. E o Machine era o ator Akin Alston. Bom, eles também estavam no filme Mortal Kombat. Ele lutou contra o Liu Kang. Depois o Shang Tsung. O pessoal deu um fatality nele. Fatality. E o sucesso foi tanto que saiu a linha de brinquedos. E já pensou você em perigo? Me aparece uma turma dessa aqui pra te salvar, pessoal. Olha o naibe da turma, pessoal. Esses eram os jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills. Se a Rede Globo tinha os Power Rangers, o SBT apostou suas fichas nessa galera aqui, pessoal. Olhando hoje aqui é até meio estranho de ver, pessoal. Mas lá em 1994 eu já confesso que eu assistia e assistia direto, pessoal. Eles eram jovens, eles eram guerreiros e eles eram tatuados e moravam em Beverly Hills. A série conta a história de quatro jovens de Beverly Hills que são reunidos por um alienígena que parece uma geleia e chamado Nimbá. Para combater as forças do mal que são comandadas pelo imperador Gorgannus. Ele quer conquistar a terra. Ele durou somente uma temporada. Xena, a princesa guerreira que bombou e durou seis temporadas. Na época dos deuses antigos. Xena, uma poderosa princesa forjada no calor da batalha. E falou de Xena, já pega o embalo aqui e já fala do Hercos que bombou também seis temporadas, né, pessoal? Essa é a história do início dos tempos. Uma época de mitos e lendas. Quando os antigos deuses eram fúteis e cruéis e maltratavam a humanidade. Só um homem ousava desafiar o poder deles. Hércules. Seis amigos de vinte e poucos anos vivendo em Nova York. Mistura aí drama, romance e comédia. Por um momento você pensou em Friends? Errou, pessoal. Esta é a série Jack Jill. Jack, uma garota de classe média que passou a vida inteira tentando agradar seus pais, seu noivo e seus amigos. Prometendo não ter outro relacionamento, Jack deixa seu tranquilo lá e vai para a confusa Manhattan. Ela vai morar com Audrey, uma antiga amiga que agora é uma stripper. No mesmo prédio mora Jill, um jovem desenhista de brinquedos cuja meta na vida é inventar um brinquedo perfeito. Seus colegas de quartos são Barto, um dedicado aluno de medicina, e Mike, um barman. Os três formam uma amizade única. Quando Jack e Jill se encontram, eles aparentam ser o par perfeito. Mas o amor numa grande cidade raramente é fácil e raramente é como deveria ser. É aquela série, se você estiver apaixonado ou enrolado com alguém, o coração fica mais apertado ainda. Jack Jill marcou o SBT e muita gente não lembra dessa série, pessoal. E vamos começar nosso vídeo de hoje com a série Kung Fu. Kung Fu. Um monge Shaolin, perito em artes marciais, foge da China depois que seu mestre morre. Agora ele vagueia pelo Velho Oeste dos Estados Unidos, defendendo os desamparados e combatendo bandidos. É assistir a série e querer prender a lutar, não tem como, né, pessoal. E o personagem andando pelo Velho Oeste, né, ele ia presenciando ali preconceitos, injustiça, desigualdades e levando sempre em mente os ensinamentos que aprendeu com os monges no templo. E a pessoa que ia assistindo, ela ia sempre aprendendo também, junto com a série, esses ensinamentos. A série possui músicas instrumentais marcantes e cenas de luta que envelheceram muito bem. A série foi um sucesso e durou três temporadas, num total de 63 episódios. Quando conseguir tirar a pedra da minha mão, será hora de você partir. E em 1993, era lançado a série Kung Fu. A lenda continua com o ator original, o David Carradine, seguindo a sequência da série dos anos 70, mestre em artes marciais, que é o David Carradine, que era o Kane. Ele criou o seu filho, Peter, em um templo também de monge de artes marciais. Mas quando o local foi destruído em um grande incêndio, os dois se separam, um acreditando que o outro morreu na tragédia. Anos e depois, pai e filho se reúnem para lutar contra as forças do mal. Kung Fu, a lenda continua. Kung Fu, para a nova geração que gosta de artes marciais, vale muito a pena assistir. É hora de você partir. E já no embalo das artes marciais, quem aí se lembra da série O Pequeno Mestre? Rede Globo apresenta O Pequeno Mestre. A história nos mostra o sargento Jack Riso, um tipo policial solteirão, que leva uma vida bem certinha e se dedica exclusivamente ao seu trabalho. Até que um dia ele conhece o garoto chamado Ernie Lee, uma criança muito educada de apenas 10 anos. Ernie foi deixado à porta da casa de Jack pelo avô do garoto quando ele estava morrendo, pois o velho acreditava que Jack era o homem ideal para adotar Ernie como filho. Acontece que tinha um pequeno detalhe. Em que Jack veio a descobrir mais tarde, com grande surpresa, o jovem Ernie Lee havia aprendido com seu avô a arte do Karate e tornando-se um pequeno mestre capaz de derrotar uma gangue inteira de malfeitores adultos, usando apenas técnicas das artes marciais. O ator meríndio O Pequeno Mestre, o ator Ernie Hess, esteve em diversos filmes na década de 80, como Guerreiros de Fogo, Diana Jones 4 e As Tartarugas Ninjas 2. Infelizmente hoje o ator passa por um sério problema de saúde e precisa de passar por um transplante de rim. Para quem viveu os anos 80 dificilmente vai esquecer essa série, mas a nova geração não conhece e se a gente não falar, por incrível que pareça, pode acabar caindo o esquecimento. Estamos falando da Super Máquina. A Super Máquina. Um voo de sombras ao mundo perigoso de um homem que não existe. Depois de ter sido baleado, Michael praticamente renasceu e decidiu dedicar sua vida em favor da justiça. Em sua luta contra o crime, Michael conta com a ajuda de um carro super poderoso e veloz, que fala e tem personalidade própria. E para quem teve a infância nos anos 80, é claro, muito brinquedo. E em 2008 saiu a nova série da Super Máquina, chamada de A Nova Super Máquina. Nesta reinvenção, agora que é o protagonista da série é o filho do Michael, que é recrutado para proteger a Kit, um supercomputador inteligente disfarçado como um elegante Ford Mustang dos bandidos cruéis que mataram seu inventor. A série não fez sucesso igual ao original dos anos 80, que teve quatro temporadas. Essa só teve uma temporada e 19 episódios. E quem aí assistia Anjos da Lei? A série que ajudou a consagrar o ator Johnny Depp. 21 Jump Street é um braço do departamento de polícia especializado em lidar com crimes envolvendo adolescentes. Esses policiais foram selecionados por sua habilidade de passarem por estudantes colegiais por serem jovens, o que permite a eles trabalharem disfarçados em áreas onde é difícil para a polícia passar despercebida. E olha que trio da balada Kim lá nos anos 90, o Leonardo DiCaprio, o Johnny Depp e o Brad Pitch. Inclusive o Brad Pitch fez um dos episódios de Anjos da Lei junto com o Johnny Depp. E a série Um Anjo Muito Doido fez a alegria da molecada nas tardes do SBT. O personagem principal era o Mert de Polo e ele encontra embaixo da cama de seu melhor amigo o Steven, um hambúrguer. Só que esse lanche estava aí fazia seis meses e ele resolve comer e aconteceu o quê? Já morreu no primeiro episódio. Aí cara, tem alguma coisa pra comer? Tem, espaguete gelado na geladeira. Ah, longe demais. Acho que é batatas fritas debaixo da cama. Ah, tô dentro. Só que ela acaba voltando à Terra como o Anjo da Guarda de Steven. E pessoal, tipo uma vibe ali de padrinhos mágicos. Mesmo fazendo um grande sucesso com o público infantil juvenil, a série só teve 17 episódios e não teve uma conclusão final, mano. Faça o que fizer, não coma o hambúrguer. Entendi. Valeu por me avisar. E essa garota, você está lembrando dela? Essa série que passava lá no SBT. Tá no cantinho da sua memória aí. Estamos falando da Blonson. Blonson. Blonson, adolescente de 15 anos, muito inteligente e sarcástica, que mora com seu pai Nick Russo e seus irmãos. Ela é a caçula da família Russo e consegue ser brilhante em meio a uma família pouco convencional. E se você tiver com saudade dela, ela está lá na série pessoal Teoria de Big Bang. Muito bem. O Indiana Jones não tem papel nenhum no desfecho da história. Saudade da época que dava gosto de assistir a televisão aberta. Daqui a pouco, logo após o Festolândia, ela está naquela fase em que arrepio já não é mais de frio. Você não lembra de ter feito nada assim quando tinha nossa idade, sabe? 16. Blossom. Ela é uma de nota 10. Blossom, Chapolin e Chaves. Daqui a pouco, logo após o Festolândia. SBT é Brasil. É sistema brasileiro de televisão. E este foi mais um vídeo nostálgico aqui do canal. E essas foram as séries que eu lembrei. Então deixa aí no comentário pessoal, como a gente fez nos filmes. Para a gente fazer uma coisa da hora aí. Deixa as séries que vocês lembram para a gente fazer uma parte inédita. Então para quem é inscrito, deixa aquele like. E quem não é inscrito, seja bem-vindo aqui ao canal C3N Retro, onde você encontra... Eu avisei que aqui você vai encontrar o melhor dos anos 80 e 90. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí